Você pode pensar por que tragédias há? Por que caem aviões e enchentes mortes pra atrasar? Afinal, criaturas são de Deus, injustas são as coisas por aqui. Vamos, pois, culpar a Deus. Por que culpar a Ele não são esses planos seus? É mais fácil para nós acusar e se esconder. Mas não posso me esquecer do que fez quando me deu a vida pra valer. Isso é o que vou pensar. Eu vou pensar. Eu vou pensar. Na atenção que o Senhor me dá. Eu quero pensar. Eu vou pensar. Eu vou pensar. Quando Cristo me cumprimentar. E o céu em mim me mostrar. Eu quero pensar. Eu vou pensar. A terra e a terra já não tem valor. O céu em mim. Eu vou pensar. Eu quero pensar. Eu quero pensar. Eu quero pensar. A terra é mais fácil. Eu quero pensar. Eu quero pensar. Amém. 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 Amém.